Eu agradeço a Deus pelo momento que estou vivendo hoje, hoje vivo um melhor momento, uma grande fase aqui na equipe do esporte e agradeço a todos os meus companheiros. Eu acredito no nosso grupo, tenho certeza que nós vamos alcançar esse G4 e daqui para frente iremos concentrar mais, nos dedicarmos mais para que a gente alcance o objetivo que nós temos de chegar no G4 e dali não sair mais. A minha posição de origem é a lateral direita, mas eu estou aqui para ajudar o Eduardo Batista. Toda vez que ele precisar de mim para jogar na frente, com certeza irei ajudá-lo, até porque estarei ajudando meus companheiros e tenho me entregado para fazer o melhor e deixo tudo na mão de Deus que ele tem me ajudado muito. Meus pensamentos para o futuro, quem sabe um dia chegar na seleção brasileira. Eu creio, acredito, irei trabalhar para isso. E aqui no esporte tem o contrato até junho de 2015 e estou muito feliz. Um abraço, tamo junto.